Você não sabe mais o que fazer diante de tantos problemas da vida, não é? Agora, o que fazer para sair dessa situação? O mais garantido é aprender com os erros e acertos de homens e mulheres que viveram muito antes de nós. A Bíblia registra os eventos do passado justamente para nos ensinar sobre o presente. Então, por apenas R$ 59,90 por mês, você pode acessar a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, onde eu estudo a Bíblia semanalmente com quase 7 mil alunos. E, de quebra, você ajuda na construção do Museu de Arqueologia Bíblica do Unaspe. Então, quer saber mais? Acesse o link e eu aguardo você. Em algumas convergências, apesar da distinção. Agora, Rodrigão, na tua área, qual você acha que foi a maior descoberta até hoje, assim, na área da arqueologia religiosa bíblica? Tem muitas, mas eu colocaria com destaque... Não, Santo Sudário não. Santo Sudário já... É feio que o Evangelho. Nem a igreja católica oficialmente reconhece o Santo Sudário. Isso é bom deixar bem claro. Oficialmente, a igreja não reconhece. A igreja reconhece como uma relíquia de elemento de fé. Você usou a expressão aí da referência. Mas a igreja não bate o... O Maté fala assim, é o pano que cobriu o Cristo. Porque já fizeram um teste com o carbono 14, ele é medieval. Não chegaram a milhares, não. Uns pedaços em casa. As irmãs não deixavam de sair lá de Turim, né? Agora, da descoberta arqueológica bíblica que deu uma grande contribuição, foram os famosos manuscritos do Mar Morto. Eles foram encontrar... Você já foram pra Israel alguma vez, não? Não, nunca foram. Cara, vocês têm que ir pra lá. Nossa. O bom que tá tranquilão agora. Agora tá tranquilo, né? Tá tranquilo. O Brasil não tá... Tá assusto. É, o Brasil também tá muito diferente disso. É bom, é verdade. Mas em 1947 pra 48, quando tava ali na discussão pra criação do Estado de Israel, né? Em 48 que foi criado, um garotinho beduíno tava procurando umas cabras no deserto da Judéia. O Estado de Israel nem tava começando a criação do Estado de Israel. O nome do menino era Muhammad El-Dib. A tradução seria Maomé o Lobinho. E ele, pensando que as cabras tinham entrado dentro de um buraco assim, ele falou, não vou entrar nesse buraco aqui à toa, porque vai que os bichos não tão lá dentro, ou tem um outro animal lá. E um milasque todo. Mas também, não vou chegar pro meu pai e ele vai perguntar, você entrou lá pra verificar? Vou tomar uma sova. Então ele pegou uma pedra e jogou dentro do buraco e falou, se elas estiverem lá dentro elas vão fazer barulho. Só que quando ele jogou a pedra, ele escutou barulho de vasos de cerâmica quebrando. Aí ele chamou o irmão dele, os dois entraram pra uma corda assim e viram que eram vasos de barro dessa altura assim. Aí eles ficaram na dúvida, vamos abrir ou não vamos? Porque o beduíno é como se fosse o índio do deserto, se eu posso dar essa comparação. Eles são muito supersticiosos, eles têm medo de gênios. Uma vez eu tava no Egito, no Sinai, e eu tava com um beduíno e uns dois amigos, a gente tava subindo o Monte Sinai. E o cara tirou a foto da gente e saiu uma névoa aqui atrás. Fudeu. Ah, pra quê? O cara não quis subir mais o beduíno, ele achava que era um gênio. Então como no Brasil tem as famosas histórias do Boitatá, Mula Sem Cabeça, Iara, Saci, Boto, eles também têm lá os gênios. Lendas, as lendas. Sim, sim. O Aladim, tá aí ó, o gênio. E se você abre aquilo ali, é um gênio. Mas e se for também tesouro? Não tem bicho. Abriram, não era nem uma coisa nem outra. Era um monte de pergaminho enrolado, eles não sabiam ler aquilo ali, venderam pra um cara chamado Cando, lá em Belém. Ah, eles pegaram isso? Pegaram, venderam pro Cando, o Cando pegou e colocou pra enfeitar a loja de antiguidades dele. Até que dois padres dominicanos, frados dominicanos, Roland Devoux e Calligan, que eram da Ecole Biblique de Jerusalém, que é uma escola católica de arqueologia lá, foram ali e viram o valor do negócio. Só que eles cometeram um erro, os caras eram arqueólogos, não eram comerciantes, demonstraram o interesse demais. O cara pediu preço. Aí o cara, não, pera aí, não, piora, ele falou, ele não quis nem vender. Ah, não quis nem vender. Ele falou, olha, vou descobrir mais que eu vou ficar bilionário. Sim. Foi uma novela. Até que finalmente encontraram onze cavernas com manuscritos, agora encontraram a décima segunda, mas não tinha manuscrito dentro dela. Onde isso? Tudo em Israel, tudo no deserto da Judéia. E essas cavernas estavam repletas de manuscritos. E qual foi a importância disso pra Bíblia, já que você me perguntou qual foi o achado mais importante? Em vários lugares. Eu vou dar dois ou três motivos. Nós não temos nenhum original da Bíblia. O Evangelho de Mateus, que o próprio Mateus escreveu, se perdeu. O texto de Isaías, se perdeu. Nós só temos cópia de cópia de cópia. E falando do Antigo Testamento, pra quem, a galera que não sabe, a Bíblia é dividida em dois testamentos. O Antigo Testamento e o Novo. O Antigo Testamento vai de Gênesis a Malaquias. O Novo vai de Mateus até Apocalipse. O Antigo Testamento é escrito em aramaico e grego, em hebraico, o Novo Testamento em grego. Do Antigo Testamento, a cópia em hebraico mais antiga que tinha da Bíblia, datava do século X da nossa era, Idade Média. O século X, 970, depois de Cristo. Estou falando 1.200 anos, 1.400 anos mais velho, mais novo, do que o término do Antigo Testamento. Então, quer dizer, quando o Antigo Testamento terminou de ser escrito, você conta 1.400 anos pra ter a cópia mais antiga em hebraico. A pergunta que um cético pode fazer é, quem me garante que esse texto não foi adulterado ao longo do tempo? Exatamente. E havia muitas acusações, inclusive, contra a Igreja Católica. Muita gente dizia assim, a Igreja Católica mudou os textos da Bíblia como ela queria, porque foram monges que estavam copiando isso. Então a Igreja botou o que quis lá. Então, até hoje, tem muitos céticos que falam assim, Bíblia, isso aí foi um bando de padre do deserto lá, que botou o que quis dizer, e como é que você garante que isso tá lá mesmo? Bom, quando encontraram, e quando encontraram esse manuscrito em 1947, e foram datar, por exemplo, tinha uma cópia de Isaías ali, que datava de 250 anos antes de Cristo. Caralho. 1.200 anos mais antiga do que achavam. Que os manuscritos medievais que os judeus estavam copiando, os maçoretas. 1.200 anos mais antiga. E quando você compara o Isaías que foi encontrado lá com o Isaías medieval, você vê que o texto bateu. Rodrigo, não tem diferença nenhuma? Tem. Mas sabe quais são as diferenças? Palavra soletrada, como se fosse, vou simplificar pra galera entender. É como se num texto estivesse escrito assim, carioca com C, e no outro estava carioca com K. Uma letra. Uma letra. Olha, engraçado, que esse aqui ele escreveu carioca com K. Não mudou nada, continuou sendo carioca. Sim. Só que me deu um indício que talvez naquela época não falava, não escrevia carioca com C. É, com C. Você tá entendendo? No texto de Isaías medieval, falava, chamava de assim, santo, santo, santo. Que até na missa usa, né? Santo, santo, santo. Vem ouro dentro da terra. Vem ouro dentro da terra. Exatamente. No de Qumran, estava só duas vezes, santo, santo. Mas mudou alguma coisa da sua fé? Não. Nada. Não falou uma vez a mais ou uma vez a menos. Mostrou que a Bíblia foi preservada. Além disso, encontraram-se ali vários outros textos não bíblicos que me ajudam a entender como era o judaísmo da época de Jesus. O que é que eles pensavam? O que é que eles comiam? Até algumas gírias que Jesus usou, por exemplo, que Jesus falou o seguinte, bem-aventurados os pobres de espírito. Não tem essa bem-aventurança? O que é isso? Você sabe que um grande problema hoje é traduzir expressão idiomática. Você fala assim, caraca, moleque! O WhatsApp dá briga por causa disso. O que significa? Porque o escrito nem sempre é a tua intenção. Exatamente. É a musicalidade da fonética. O que é pior, como é que você vai traduzir? Caraca, moleque. Como é que você traduz isso pro inglês? Pro alemão. Esquece. E pra gente entender uma gíria, uma expressão idiomática, uma piada. Gente, eu falo inglês, mas eu não consigo rir em stand-up. Porque eu não entendo. É o dialeto. É uma coisa muito específica. Eu tô entendendo o que ela tá falando, mas eu não tô vendo graça. Mas um americano que me fala português, você não vai entender. Também não vai entender nada. Então, os manuscritos do Mar Morto me ajudaram a entender a piada da época, a expressão idiomática, o trocadilho. Caralho. Então, tem um texto, por exemplo, lá, que fala dos anavei rua. O que é anavei rua? Os encurvados no espírito, os pobres de espírito. Sabe o que é pobre de espírito? Não é o mendigo. É o não-crente. É o que não crê. Aquele que não crê. Aquele pior que... Até ele até crê. É aquele que não obedece a Deus. Porque anavei rua, em hebraico, significa literalmente o encurvado no espírito. A palavra espírito, em hebraico, rua, significa também vento, sopro. E anavei é pobre ou humilde. Agora, quando o vento passa... E você tem o trigo, o que é que o trigo faz quando o vento passa? Ele dobra. Ele dobra na direção do vento. Ele é um encurvado no espírito. Ele obedece, ele é submisso. Esse é feliz. Então, quando o espírito de Deus sopra... Você se encurva. Aí Jesus falou, bem-aventurados os pobres de espírito. Olha, agora deu pra entender o que Jesus falou. Não tem até uma música do catecismo? Quando o espírito de Deus se move em mim, eu danço como rei Davi. Outra coisa agora. Então, esses manuscritos são muito importantes. E eu colocaria um asterisco nele. Mas a turma conseguiu pegar do tio da parede os manuscritos? Conseguiu. Hoje tá tudo na universidade, no Museu de Israel. Cara, que louco. Tá tudo lá no Museu de Israel. E eu tenho algumas cópias... Tava em Belém. Em Belém, lá em Israel. É, foi encontrado no deserto. Eles levaram pra Belém, venderam, né? Teve um manuscrito que foi parar nos Estados Unidos. É mesmo. Eles compraram 25 milhões. É, o cara turista tá lá turistando. Roubaram, mas hoje não. Hoje já tá tudo em Israel. Com exceção de alguns que estão na Jordânia. Qual lugar que tem mais lá? Nazaré, esses lugares? Todos esses lugares tem... Sítio arqueológico? É. Não, em Israel você tropeça em sítio arqueológico pra todo lado. Porque o país é pequeno. São 470 quilômetros por 120 quilômetros. Tem infraestrutura. Tem infraestrutura. Tem infraestrutura que... Aí tem um negócio também. Pô, vocês estão com um estúdio de vocês aqui. Mas eu tenho uma fortaleza romana aqui embaixo. Imagine. Aí você não vai ter um estúdio aqui, é complicado, sabe? E 65% do território é deserto. 65? Cara, Israel tira água de pedra, literalmente. O pessoal pra colocar um país de primeiro mundo ali. É igual o Japão, né? Tipo, um gavulcânico e que a galera também... E com os vizinhos todos querendo que você se lasque, né? Querendo que você se lasque. Cara, Israel. E aí E aí E aí E aí E aí